Música Superior Tribunal de Justiça define no dia 23 de agosto os nomes que concorrerão às vagas abertas de ministro. O pleno do STJ vai definir em votação secreta os nomes dos desembargadores e dos advogados que concorrerão às vagas de ministro abertas na corte com a aposentadoria dos ministros Jorge Mussi e Félix Fischer e o falecimento do ministro Paulo de Tarso Sanseverino em abril deste ano. A lista de candidatos às duas vagas destinadas a membros dos tribunais estaduais possui 57 desembargadores, dentre os quais o pleno vai escolher quatro. Já a terceira vaga é reservada pelo sistema de alternância a membro da advocacia. O pleno do STJ escolherá três dos candidatos indicados na lista sextupla encaminhada pela OAB. Com os nomes definidos, as duas listas serão enviadas ao presidente da república, a quem cabe selecionar os dois desembargadores e o membro da advocacia que passarão por sabatina na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. Após a aprovação pela CCJ e pelo plenário do Senado, os escolhidos serão nomeados e empossados como ministros do STJ. A sessão presencial está marcada para as nove da manhã e será aberta ao público.